E aí pessoal, olha só o que eu recebi em primeira mão aqui, o novo projetor da Xiaomi, o Ambo T6 Max. Full HD 1080p nativo com tecnologia LCD, já vem com Android e todos os aplicativos pra rodar filmes e séries. Projetei 300 polegadas aqui em casa, conectei uma caixinha Bluetooth e virou um cinema. Exclusivo, hein? Nem tá disponível ainda pra venda, mas aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link da página de projetores pra vocês, em breve ele vai tá lá. Se você quer montar um cinema em casa, no site tem vários modelos da Xiaomi, da Blitzwolf, desde os mais caros até os mais baratinhos. Tem projetor de 300 reais, todos com cupom de desconto, beleza? Depois dá uma olhadinha lá, link aqui na descrição do vídeo. O Ambo T6 Max, que projetor top galera, testei bastante aqui em casa e achei incrível. O melhor que eu tenho aqui, por enquanto não troco por nada não. Resolução Full HD 1080p nativo com suporte a 4K. 600 ANSI Lumens, que no caso é a quantidade de brilho que sai da luz. ANSI Lumens é o padrão de brilho internacional e 600 equivale a mais ou menos um projetor de 10 mil lumens da fonte de luz, é muito brilho. Então 600 ANSI Lumens pra uma sala, um quarto é mais que o suficiente e com resolução de 1080p nativo ainda, a imagem fica perfeita. Ponquinha do pé, ponquinha do pé, cadê sua ponquinha, mané? Essa é minha filha poxa, ela quer conhecer o carro, é fã dele. Minha assistente está aqui para o meu leão com ele, nesse instante. Não é tão pequeno, mas é portátil, vem com uma alcinha pra transporte. Então dá pra levar na casa de amigos pra assistir um filme, um futebol. Colocou sobre a mesa ou num tripé, é só ligar na energia e curtir. Segundo o manual, projeta até 120 polegadas, mas eu projetei na parede aqui, deu umas 300 polegadas mais ou menos. E mesmo assim não perdeu a qualidade, uma baita tela gigante e um verdadeiro cinema em casa. Vim com Android 9 e todos os aplicativos pra assistir filmes e séries. Tem Netflix, Prime Video, Disney Plus, Globoplay, YouTube. Netflix funciona perfeitamente, já pensou assistir aquela série com a esposa, o maridão do lado? Ou um filme mesmo com os filhos num telão desses, cara? Muito da hora. A gente pode baixar qualquer app da Play Store, inclusive jogos. Vem com 2GB de RAM e 16GB de armazenamento. E o controle remoto conta com assistente de voz. Focalização elétrica automática. Legal também é que dá pra corrigir o formato da imagem. Aqui em casa eu coloquei o projetor mais pro lado da parede, a imagem ia ficar totalmente desproporcional, né? Mas tem a opção de Keystone e dá pra ajustar a imagem do jeito que a gente quiser, tanto na horizontal como na vertical. Se preferir também tem o ajuste automático. As cores são bem vívidas, o brilho muito bom, a qualidade da imagem é surreal, galera. Além da resolução Full HD, o 600 ANSI Lumens ajuda demais pra manter essa perfeição. É o melhor projetor que testei até hoje. Via HDMI você pode conectar o seu videogame pra jogar numa telona, um notebook e seu aparelho de TV pra curtir os canais. Dá pra espelhar a tela do celular também. E via Bluetooth a gente pode conectar uma caixinha de som, um fone de ouvido sem fio. E tem duas portas USB pra conectar um teclado, um mouse ou mesmo um pendrive, né? Com filmes e fotos. Ele vem com dois falantes de 5 watts, na frente e atrás. É estéreo e até que o som é bom, olha só. Caso chame a galera pra assistir um filme em casa e quer um som mais potente e realista, como se fosse um cinema mesmo, você pode conectar uma soundbar ou uma caixinha Bluetooth como eu fiz aqui. Cuidado com o que você deseja, Parker. Galera, gostei demais do Ambo T6 Max da Xiaomi. É o projetor que eu vou usar a partir de agora aqui em casa. Caso tenha interesse nele ou em algum outro modelo, vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, beleza? Deixe seu joinha, inscreva-se no canal. Valeu galera, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho